E finalmente foi revelado tudo! Sim, estou na versão do desenvolvedor do Clash Royale Pra trazer pra vocês todas as novidades dessa nova temporada que vem muito legal Uma nova skin da torre absurda de linda E a nova arena, que agora se chama Arena E aí Clashers, beleza? Bruna Clashinaria mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro da versão do desenvolvedor Do desenvolvedor pra trazer pra vocês as novidades Tudo dessa segunda temporada do Clash Royale, mano Tá absurdo, bom Vocês já estão vendo algumas coisas aí e tal Bom, vou mostrar tudo pra vocês Mas tem até aqui uma pequena resumida no que rolou Bom, uma nova temporada chegando Mais recompensas pra vocês E eles deixaram até aqui algumas coisinhas, ó Nova arena Nova arena Sol Mar Areia Naufragados Olha que loucura Tem novamente 35 níveis do Passe Royale E recompensas pra você desbloquear A nova arena aí Que é Sol Mar Areia Naufragados Aproveita as vibrações De verão Da Ilha dos Naufragios Nesta temporada Então a nova arena chama-se Ilha dos Naufragios Muito legal o nome Muito legal o nome, bacana demais E ela vem aí e traz junto nessa temporada A skin da torre que agora se chama Castelo de Areia E tem também um emote exclusivo pra vocês Bom, tem muitos desafios ao longo dessa temporada Dessa season 2 Tem alguns desafios E eu vou trazer um pra vocês verem aqui Como vai ser essa loucura E mostrando inclusive a nova arena Então vamos parar de conversar Vamos direto lá Já tá aqui ó Batalha Amistosa Destruição Tropical Esse é o nome Bom, vamos lá então Já tô com a minha outra conta aqui também Vamos jogar junto Eu vou mostrar pra vocês A nova arena do Clash Royale Bora lá Então tá aí rapaziada A nova arena do Clash Royale Olha que bacana E você viu que a gente viu ali Tava escrito Destruição Tropical Que que rolaria Tinha dois quebra-muros na frente Na capa do negócio Desse desafio E aí a gente vê que é por isso Exatamente Tempos em tempos Vai rolando Entra na arena aí Os quebra-muros Pra poder ir direto na torre do adversário Outra coisa que vocês já estão vendo aí É sim A nova skin da torre Das torres Torre da princesa e torre do rei Que já tá aparecendo lá em cima Aqui embaixo eu tô com Eu estou com a torre anterior A skin da torre anterior Do aquário né Eu digo aquário Aquário com tubarão da hora E lá em cima você já vê aí A nova torre do rei Torre das princesas O castelo de areia Olha como tá bonito cara A torre do rei inclusive Tá linda Ela tá com aquelas estrelas do mar né Tem ali uma pá também Acho que tem um baldinho Pra colocar areia também E a torre da princesa tem ali Algumas conchas muito legal Colocadas ali Bom Você vai vendo que conforme o tempo vai passando Nesse desafio Vai aumentando aí A quantidade de quebra-munos Que sobem E chegam na torre do adversário Bom Vamos ajudar Vamos ajudar então A dar aquela zoada aqui de leve A gente vai fazer uma zoeira Vamos fazer uma zoeira Bom Vamos lá então Vamos ver se vai funcionar Vamos jogar aqui direto Diretão Diretaço E vamos colocar aqui ó A fúria E o clone Vamos clonar tudo Olha isso Clonando de tudo ali Meu Deus do céu Vai dando dano Pra fechar E acabou Show de bola Olha essa arena que linda Bom Agora nós vamos analisar Arena Como tá também Mas eu quero mostrar pra vocês Colocando o novo passe de batalha Esse é o passe de batalha Que vocês vão ter que subir aí ó Olha como tá bonito esse passe de batalha Tá ali em inglês né Também escrito Mas vai vir em português pra vocês também Bom Mas tá bem bonito ali Tá mais de perto né A torre do castelo de areia Muito bonita Você vai conseguindo aí subir ó Ganhando as recompensas e tal Tem baús legais já logo no começo também Tem fichas Tem ali o emote que aqui não aparece né Eles retiraram o emote Mas o emote é exclusivo Logo mais vocês vão saber também E tem também ó Fichas lendárias E aí no meio do caminho Você libera aí o visual da torre Aqui tá liberado já Eu vou mostrar pra vocês inclusive Ó Aqui na última não tem dois baús Do mesmo nível Mas o baú que viria aqui Tá vindo lá na frente Lá no comecinho Pra poder a galera já ficar felizona E já conseguir ele também Bom Vamos ativar aqui a torre Olha aí a torre Ativando a torre Pra poder jogar com ela E aí a gente vê duas torres A vermelha e a azul Bom Vamos de novo jogar aqui E agora a gente vai dar uma olhada Na arena como tá Pra vocês verem como tá bonita Olha que bonito Bom Agora você já tá vendo aí A nossa torre do rei E torre das princesas Já como o castelo de areia Olha como tá bonito Aqui embaixo na torre do rei Você vê que tem um desenho Dois desenhos ali De cavalo marinho Cavalo marinho E pra subir nas torres ali Você vê que É feito o degrauzinho Com a própria areia Olha que bonito que tá Os detalhes estão muito bonitos Mesmo dessa torre Achei animal Tem ali o guarda sol também Eu vou querer com certeza Essa torre pra mim Tá muito bonita Bom O que eu achei legal também É a arena em si Ali no meio Você vê que tem aqui O caminho né Como se fosse uma Um rio passando ali Cortando um lado da arena Com o outro E no meio ali Entre as arenas Tem ali duas tábuas Pra você passar Por onde as tropas passam E lá no meio Ali no meio você vê Tem uma Um Um Como eu posso dizer Um frasco Um negócio de vidro Com aquelas cartinhas Que você coloca E joga no mar Pra alguém achar De repente aí Então é aquela cartinha Que você coloca no mar E deixa rolar Muito bonita mesmo Cara Nas laterais Você vai vendo ali Tem um barril De ouro Você vê muitas palmeiras Tem ali as bombas As bombas muito legais Ali aparecendo também As bombonas Aqui nas partes de cima E debaixo da arena Tem muita Cordas Tem barril pra caramba Tem as palmeiras Tem ali também Uma arqueira sentadinha Acompanhando Do lado direito Lado direito também Tem um goblinzinho Acompanhando a batalha Do lado de um barril de ouro Tudo a ver né Do outro lado tem Um outro bárbaro Encostado no barril E é muito legal Quando cai a torre Você vê que quando cai a torre Ele acaba Acaba aparecendo ali Onde ficava a torre Acaba ficando também Hum É como se O castelo de areia caiu E realmente fica ali Toda areia E aí tem a pá E o barrilzinho Cheio de pra encher de areia Lá também Muito legal Gostei demais Dessa Dessa Nova arena aí Arena Do Da ilha Dos naufrágios Muito bonita realmente E você gostou Eu achei demais Rapaziada Então eu mostrei pra vocês A nova arena Arena ilha dos naufrágios Mostrei pra você também A nova skin Mostrei as recompensas Do Do passo de batalha Que também tá muito legal Ah eu vou mostrar pra vocês Como ficou A arena Aqui Dentro do Clash Royale No caminho aqui Dos troféus Pra você poder entender Pra você ver como ela é bonita mesmo Como ela ficou O desenho dela Tá aqui ó O desenho dela tá aí ó Olha que legal Tem até passa ali Os pássaros também Muito bonito E é uma ilha mesmo Você vê que é uma ilhazinha Meio que duas ilhas juntas Muito próximas Muito legal Adorei cara Achei muito Bonita mesmo Bom É isso Tem muita coisa ainda Pra poder vocês Acompanharem Acho que vocês vão curtir Demais essa nova temporada Eu com certeza Vou comprar O meu passe Royale aqui Porque eu não quero Ficar fora dessa E não quero Perder a chance De conseguir A nova skin Do castelo de areia Tá demais Bom Era isso que eu queria mostrar Pra vocês agora Mas fiquem ligados Se inscreve no canal Pra não perder nada Eu tô avisando Eu tenho aqui A versão do desenvolvedor Com o Clash Royale Apoiando também A Supercell Então saindo qualquer coisa Podendo trazer Eu já trago pra vocês Aqui no canal Então Quer saber de tudo Se inscreve no canal Agora mesmo Aqui no canal Pra não perder Mano Então é isso Muito obrigado Todo mundo que acompanhou Até aqui Tamo junto É nóis Um abraço Falou Foi Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se Tchau 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 Se inscreva no canal.